Hoje eu vou trazer um tutorial completinho sobre como fazer a saudação ao sol passo a passo, mostrando todas as variações e também alguns erros comuns que eu vejo em algumas posturas. Meu nome é Karen Pock, eu moro na Austrália desde 2015 e sou professora de yoga há mais de 10 anos. O meu propósito é compartilhar o yoga com brasileiros imigrantes que moram fora, trazendo um momento de respiro na vida do imigrante. Bora para o tapetinho? A gente sempre começa a fazer essa sequência na frente do nosso tapetinho, então a gente tem bastante espaço atrás de nós para as próximas posturas. O ideal é que a gente faça as posturas coordenadas junto com a nossa respiração. Então toda vez que o movimento sobe, então eu vou subir os braços, é sempre durante a inspiração. E toda vez que o movimento desce, é sempre durante a expiração. Porém, se você ainda está no começo da sua prática e isso vai te deixar um pouco confuso, esquece a parte da respiração, segue os movimentos e naturalmente a respiração vai começar a seguir a fluidez da sua prática. Então aqui no começo do tapetinho, a gente vai começar com os pés afastados na distância dos quadris e as mãos unidas em frente ao coração. O nome desse gesto é Pronam Mudra, que nada mais era que um gesto de saudação, um gesto que representa gratidão também. Não tem nenhuma conotação religiosa, porém, se você não se sentir à vontade trazendo esse gesto com as mãos, não se preocupe, você não precisa fazer, ok? O primeiro movimento que a gente vai fazer é de inspirar e elevar os braços até que as mãos se toquem lá em cima. Perceba como eu tenho uma leve curvatura da parte alta das minhas costas, principalmente quando eu olho para cima. Aí daqui a gente vai expirar, começar a abrir os braços pelas laterais e flexionar para frente numa postura chamada Uttanasana, é o nome em sânscrito dela. Você pode flexionar os joelhos o máximo que você precisar para que as suas mãos toquem o chão. As suas coxas, elas estão bem pertinho da sua barriga. E o pescoço, ele tem que estar relaxado. Muito comum eu vejo as pessoas estarem nessa postura assim, olhando para o chão. Então veja como o meu pescoço está tenso. A gente quer relaxar o pescoço, soltar. Então o topo da cabeça está lá em direção à terra. Daqui, na próxima inspiração, a gente vai estender as pernas. Algumas pessoas vão continuar com a pontinha dos dedos no chão. Porém, a coisa mais importante é que a sua coluna esteja retinha, alinhada, paralela ao chão. Se você precisar subir e trazer as suas mãos apoiadas aqui nas coxas, não tem problema nenhum. O importante é que as suas costas estejam bem alinhadas. E aqui sim, a gente vai olhar para frente. Diferente do Uttanasana, que a gente estava aqui, com a coluna redondinha, a cabeça lá para o chão. Em ar da Uttanasana, a gente vai subir metade do caminho. Aí da próxima expiração, a gente vai flexionar a frente de novo, como se quisesse fazer o Uttanasana. Porém, a gente já vai ir lá para trás. Então, aqui é só uma transição. A gente vai apoiar as mãos no chão, abrindo bem os dedos das mãos. E aí a gente vai trazer o nosso pé lá atrás, na postura da prancha. Perceba como o meu tronco, ele está paralelo ao chão. Os ombros estão alinhados com os meus punhos. E aqui tem uma leve contração do seu abdômen, que é para te ajudar a sustentar nessa postura. Essa é uma postura bem intensa, uma postura de força. A opção aqui seria você trazer os joelhos no chão, se você precisar. Às vezes, dependendo do dia, dependendo do seu momento de vida, momento da sua prática. Pode ser que aqui, segurar aqui na prancha, seja muito intenso. Então, é bem importante lembrar de respeitar o seu corpo. A prática é um momento onde você sobe no seu tapetinho para estar com você mesmo. Então, existe, claro, uma linha muito fina, onde você quer se puxar um pouquinho mais, se desafiar. Mas também ter muito carinho com você. Aí a gente vai descer. O que eu mais gosto de fazer é a descida que é assim, ó. Trazendo os joelhos para o chão. Mantenho o meu quadril bem alto. Eu vou só flexionar os cotovelos, para que o meu peito e o meu queixo toquem no chão. O meu braço, o meu cotovelo, está colando aqui no meu corpo. Então, não é descer abrindo assim, ó. Os cotovelos, eles estão aqui, ó, juntinho do meu corpo. Como se eles quisessem esmagar, assim, o meu corpo. Ao invés de você abrir assim, ó, para fora, você vai descer. Então, o joelho no chão, a gente vai descer. E aí, na inspiração, a gente vai escorregar para frente. A barriga vai tocar no chão. E com a ajuda das mãos, a gente vai puxar para a gente subir. Aqui, de novo, tem algumas variações e alguns detalhes bem importantes. Você pode ficar com seus antebraços no chão, na postura da esfinge. É bem importante que você afaste as suas pernas. Se você ficar com as pernas juntinhas, você vai trazer mais tensão para a sua lombar. Quanto mais você afasta as pernas, mais você libera a lombar. A outra opção é você elevar os cotovelos. Mas o meu quadril ainda está lá no chão. Aqui é a postura da cobra. Ou, a terceira opção é a gente ir para o cachorro olhando para cima. Eu estou apoiada aqui nas minhas mãos, apoiada nos meus pés. Mas a minha perna está elevada, o meu quadril está elevado. Qualquer que seja a opção que você escolher, o mais importante é que os seus ombros estejam relaxados. Então, é muito comum eu ver as pessoas subindo os ombros. Aí fica tenso, assim, ó, o ombro colado lá nas orelhas. Não, a gente quer relaxar, abrir o peito. Então, se de repente você estiver aqui, na postura da cobra, mas você está com os seus ombros muito tensos, experimenta abrir. Se estiver desconfortável, de repente você vai para a postura da esfinge. A próxima postura vai ser o nosso cachorro olhando para baixo. Pontinha dos dedos, dos pés lá atrás já estão apoiados. Aí aqui eu vou subir os quadrentes. Perceba como eu já mexi minha perna aqui, ó. Porque eu preciso ajustar essa postura. Cada corpo vai ser diferente. Então, no meu caso, eu preciso fazer um ajuste. Quando eu vou da postura da cobra para o cachorro olhando para baixo, eu sempre trago o meu pé um tiquinho para frente. Porque é o ajuste que eu preciso para fazer essa postura corretamente. Vou subir para o cachorro olhando para baixo. E aí, no meu caso, eu preciso dar um passinho para frente para ajustar. Os pés, eles estão na distância dos quadrinhos. As mãos, elas estão bem espalhadas, espalhando bem os dedos. Porque isso aqui vai criar uma área maior para sustentar o peso do seu corpo. Então, imagina se eu estiver com as mãos fechadinhas, assim, ou de qualquer jeito. Quando eu abro as mãos, eu crio mais área no chão para eu ter mais espaço de suporte para o meu corpo. Outra coisa muito comum que eu já vi muito, que é um mito, tem que trazer o seu calcanhar encostado no chão. Você não precisa trazer o calcanhar encostado no chão. É apenas uma intenção. Porque se eu estiver aqui, ó. E aí, eu vou trazer todo o peso do meu corpo aqui para os dedos do pé. Está vendo como é diferente? Aqui, ó. Eu não estou sentindo alongamento nas minhas pernas. Então, eu quero empurrar os calcanhares em direção ao chão. Mas não quer dizer que eles têm que tocar. E aqui, você pode flexionar os joelhos o máximo que você precisar. Então, você não precisa ficar com a perna lá, esticadona. Você pode flexionar um pouco. Daqui, a nossa transição vai ser o seguinte. Eu vou olhar lá para frente. E eu vou trazer os meus pés lá entre as mãos. Já vou direto para o ar da Uttanasana. Na próxima expiração, a gente flexiona para frente de novo. Em Uttanasana, relaxa o pescoço. E aí, na próxima inspiração, a gente vai subir. Os braços já vão começando a abrir pelas laterais. A gente vai abrindo o peito, abrindo o coração, até que as mãos se encontram lá em cima. E aí, na expiração, a gente traz as mãos de volta em frente ao coração. Na mesma postura onde a gente começou. A gente concluiu um ciclo da saudação ao sol. Vamos fazer uma para você ver como que é esse flow. Então, a gente começa aqui, mãos em frente ao coração. Inspirando, sobe. Expirando, flexiona a frente. Uttanasana, relaxa o pescoço, topo da cabeça ao chão. Inspirando, releva o tronco, metade do caminho, coluna longa. Olha lá na frente. Expirando, flexiona a frente de novo. De trás dos pés lá atrás, na prancha. Aqui a gente desce. E inspira, abrindo na postura da cobra. Expirando, o cachorro olhando para baixo. E aí, a gente já vai olhar lá na frente. Trazer os pés entre as mãos. Já sobe em ar da Uttanasana, coluna longa. Olha lá na frente. Expirando. Flexiona a frente de novo. Inspirando, eleva. O tronco, os braços, as mãos se encontram lá em cima. Expirando, as mãos descem em frente ao coração. Eu quero mostrar alguns detalhes. Quando a gente está na transição do cachorro olhando para baixo para o ar da Uttanasana, é trazer, olhar para frente e trazer os pés entre as mãos. Muitas pessoas gostam de dar um pulo para você chegar lá na frente. Principalmente praticantes de ashtanga, que é um estilo de yoga. Então, não existe uma regra. Não existe algo certo ou errado. Se você já tem os pulinhos na tua prática, pode dar o pulinho, não tem problema nenhum. Mas, se você não faz isso, eu sugiro que você faça dessa forma que eu mostrei. Tem gente que vai fazer isso aqui, ó. Vai vir e vai pular. Eu sugiro que você traga um pé primeiro e depois o outro pé. Isso vai evitar que você lesione o seu corpo. Porque nesse pulinho, você já tem que ter uma certa força de braços. E principalmente nos punhos, para te sustentar, para você pular para frente. Isso é simplesmente um detalhe que faz parte de um estilo de yoga. Não tem nenhuma comprovação de qualquer benefício extra que tenha, pelo fato de você pular, ao invés de trazer os pés. Então, não tem por que você arriscar se machucar, só porque você quer dar um pulinho. Talvez por um motivo estético, talvez porque você viu isso num vídeo de outra pessoa fazendo. Ou talvez porque, às vezes, você está praticando num estúdio. E algumas pessoas vão dar o pulinho, outras não. Mas, às vezes, você vai olhar para a pessoa do lado e falar, Nossa, aquela pessoa deu o pulinho, eu quero dar o pulinho também. Não existe motivo para você querer dar esse pulinho. Tem mais chances de você se machucar do que algum benefício que isso possa trazer. Não tem jeito certo ou errado. São apenas linhas diferentes do yoga. Ok? Combinado? Um outro detalhe que eu quero te mostrar é, quando a gente está ali no começo do tapete, para começar, eu gosto e eu aprendi dessa forma, que eu vou abrir os braços pelas laterais até que as mãos se encontrem lá em cima. Eu já vi algumas pessoas em algumas práticas de yoga subirem os braços pela frente. Então, não tem também problema nenhum se você quiser fazer dessa forma. Eu gosto de abrir os braços porque é uma oportunidade de eu fazer essa rotação dos meus ombros. E eu fazer esse movimento de abrir mesmo, abrir o coração. Mas não está errado se você quiser simplesmente trazer lá pela frente. E a mesma coisa na hora que desce. Quando desce, eu também gosto de descer, abrindo os braços como se eu estivesse mergulhando lá embaixo. Mas eu já vi pessoas que elas estão aqui em cima e aí elas vão simplesmente descer aqui pela frente. Não está errado. É só um jeito diferente de fazer. Eu vou fazer agora uma variação da prancha. Como que a gente faz para descer. Eu falei na primeira variação que a gente vai flexionar os joelhos e trazer o peito no chão e manter o quadril lá no alto, certo? Existe uma outra opção que é quando você desce o teu corpo inteirinho paralelo ao chão. Eu vou de novo fazer aquele movimento, não com o cotovelo aberto. Como se eu estivesse apertando as costelas. O cotovelo contra o meu corpo. Isso aqui vai te ajudar a descer com mais estabilidade. E eu vou descer devagarzinho, olha. Um controle. Essa descida é um pouquinho mais desafiadora que a outra. Você até faz uma contração do seu core, do seu abdômen, para te dar mais estabilidade para você descer paralelo ao chão. Quando você ainda não tem esse controle, muito comum eu vejo alguns alunos fazerem assim, olha. Começou a descer. Está vendo aqui? O quadril vai indo antes. Você não está descendo assim, olha, paralelo ao chão. Você está descendo assim, olha. Como se fosse uma onda, quase. Existem também diferentes ritmos para você fazer a saudação ao sol. Você pode fazer ela bem rápido. Ou você pode fazer ela bem devagar. Como se fosse em câmera lenta. Movimento bem lento. Que aí se transforma quase como uma meditação em movimento. A saudação ao sol é uma sequência completa em si mesma. O que isso quer dizer? A gente tem todos os movimentos da coluna. A gente vai para frente, para trás. Tem postura de força. Tem a postura de equilíbrio no começo. Então ela é uma sequência completinha. Que você pode usar ela como a sua prática. Se você não tiver tempo para fazer uma aula completa, por exemplo. Você tem ali 10 minutos. Você tem 5 minutos. Cada saudação ao sol dura mais ou menos 1 minuto. Então com isso você consegue pensar. Ah, hoje eu vou fazer 3 rodadas. Hoje eu vou fazer 5. Hoje eu vou fazer 10. Hoje eu vou fazer só uma. E uma vez que você memorize essa sequência. Você pode fazer ela quantas vezes você quiser. Existem muitos benefícios da saudação ao sol. Ele aquece o corpo. Traz bastante energia, vitalidade para o nosso corpo. Ele é muito bom para o nosso sistema imunológico. Um outro fato interessante sobre a saudação ao sol. Muitos estúdios de yoga gostam de fazer no começo da primavera. No começo do verão, sempre marcando o começo da estação. Uma aula onde você faz 108 saudações ao sol. Isso é bem desafiador. Mas chega um momento que se transforma em uma meditação. Ali em um movimento onde você está só seguindo. No dia seguinte pode até ser que você sinta um pouquinho de dor no corpo. Mas você sente uma energia no teu corpo vibrando assim ó. Que é indescritível. Se você tiver alguma dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários que vai ser um prazer te responder. E se você quiser realmente trazer o yoga para a sua vida como parte da sua rotina. Eu te convido a entrar para o Yoga Club. Que é um membership que eu criei de yoga para a gente praticar juntos online. Ou seja, você pode fazer de qualquer lugar do mundo, da sua casa. Nós temos uma plataforma e um aplicativo que você pode fazer do seu celular, do seu computador, do seu tablet, da onde você quiser. Onde nós temos aulas ao vivo no Zoom. Ou também assistir a gravação das aulas na nossa biblioteca que está toda lá na plataforma. Com várias opções de prática para você fazer. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição com mais informações. Te vejo no próximo vídeo. Beijo!